Bem-vinda, estamos aqui em Itacimirim na colônia de pescadores, aqui os barcos parados na areia, essa coisa linda aqui, o mar dos outros barcos lá, atratados, os barcos aqui na areia, e estamos aqui, o Sr. Júlio, pescador da colônia de pescadores de Itacimirim. Bom dia, Sr. Júlio. Bom dia. Você poderia dizer aí como é que é o trabalho da pesca do senhor em alto mar, quanto tempo, como é que funciona? Geralmente a gente sai de manhã, carrega, bota um gelo e para voltar no outro dia, uns 4 dias, 5 dias. Você fica 5 dias em alto mar? É, fica 5, fica 6. Isso tudo? Mas vão quantas pessoas com o senhor? Aí geralmente 3, 4. E qual é a função dos pescadores ali em alto mar? Cada um pega seu peixe, inclusive cada um marca seu próprio peixe, com suas marcas, e o policial aqui até divide por cada um seu e entrega o dono do barco. Divide e faz a venda aqui? Faz a venda, o dono do barco é quem faz a venda, né? Faz a venda, ali ó, vende ali naquela casa ali, né? Lá na frente. Lá na frente, é uma cooperativa de pescador, ou é uma colônia de pescador, como é que funciona? Associação dos pescadores de Tassimirim. Associação. Os pescadores de Tassimirim, é. E há quanto tempo funciona o senhor Júlio? Aí tem o quê? Uns 20 anos, 22 anos. E o senhor é sozinho ou tem filho que ajuda? Não, aqui o senhor é sozinho, agora vai ter o filho e vai vencer. Maravilha. E o senhor pode me dizer quais são os peixes que o senhor pega por aqui. É, atum, 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 né? Atum também? E qual o tamanho? Cação. Cação? Cação. Qual o tamanho do atum que o senhor pega aqui? Aí eu peguei um aqui de 30, 40 kg, o atum, mas geralmente é bem menor, 18 kg, 17 kg. E pra puxar um peixão desse pro barco, como é que é o trabalho? Aí é no manejo, né? Cada pescador no seu manejo, né? Só pega na linhada? Na linha, é. Joga a linha com a isca, né? E ele laça, embaralha e ferra, né? Por exemplo, o atum, qual é a isca que o senhor costuma usar? O atum? É. Chicharro vivo. Chicharro vivo, é. Opa. A sardinha também, ela, as bandinhas da sardinha, as sardinha do eixo, né? Ele faz as bandinhas, joga um engordo, corta um engordo, joga a engorda, largando, aí daqui a pouco já topa um. E o vermelho, por exemplo, também é peixe vivo que coloca na isca? Não, no vermelho aí você trabalha com o chicharro, com o próprio chicharro, né? Já morto. Já morto. Aí corta os pedaços, corta o silé e aí, pronto, é a isca do vermelho. Agora já olho de boi com isca-viva, né? Olho de boi, dourado, cavalo, esses peixes tudo toca com isca-viva. E é um peixe do verão, né? Peixe do verão. Eu ia fazer uma pergunta pro senhor. Você já pegou alguma tempestade em alto mar? Ah, deserto. E como é que o senhor faz assim? Não dá aquele medo, não? Aí a gente tá num barco que tem uma garantia, né? E aí pronto, pedi adeus, né? Esse daqui mesmo foi de um que a gente pegou no mar aí, no temporal. Esse aqui, o Mangaratiba aqui? Aqui o Mangaratiba, esse barco. É, no temporal todo mundo achava que bastia, né? É, tinha a tapada. Ficou muito bravamente. Ele resistiu bravamente. Pulou muito o barco, né? Pulou. O mar estava aí e subia, hein? Graças a Deus, o rei trouxe a pesca. É, viemos pescados e chegamos em terra. É, é a alegria de um barco voltando, comigo e da música. Quando a gente chegou aqui foi a maior festa, né? Todo mundo já tava preocupado com os tempos, o temporal. A gente chegou aqui e fez uma festa com o pessoal. O senhor demorou muitas horas pra vir nesse dia? Nós aqui moramos quatro dias. Uau! De baixo desse vento. Esperando o jeito de melhorar, né? Pra poder viajar. Que Deus não vim. Ninguém tava no mar, só a gente mesmo. Pegou a gente de surpresa, né? Sim. Não teve jeito. Seu Júlio, o senhor é um abençoado por Deus. É, graças a Deus. Ajudou o senhor. Tá ali embora. É como diz a música, a alegria de um barco voltando. Nossa, é. Né? É isso, é. Parabéns. Queria perguntar ao senhor, pode ver o peixe? Pode. O senhor mostra a nós. Pode. A gente vai ali agora. Aqui nós temos o lugar, que é o olho que cata peixe, né? Com o senhor Júlio aqui, pra gente ver o produto da pesca dele. Não só dele, mas dos companheiros também, né, senhor Júlio? É. Tá bom, velho. Beleza. Aqui, ó. Aqui é a Associação dos Pescadores, aqui na casa aqui, ó. Seu Júlio, amavelmente, com a gentileza dele, vai abrir aqui a porta e mostrar pra gente, ó. A Associação dos Pescadores de Itacimbirim, Bahia. É, tia. Peixaria, vovó. Uau, oi. Ai, ai deu pra pescar dois. Maravilha. Esse aqui é o vermelho? Esse aqui é o vermelho. Esse aqui é o vermelho. Qual são pra nós aí? Olha que beleza de peixe, esse vermelho. Esse aqui é o vermelho. Esse aqui é quantos quilos, senhor? Esse aqui eu acho. Três quilos. Três quilos. A quantos o senhor vende ele? Esse hoje tá quarenta. Quarenta o peixe inteiro? Quarenta o quilos. A quarenta o quilos. Então esse peixe vai dar oitenta e pouco. Vai dar, é, nessa faixa. Nessa faixa, mas olha que peixe mais bonito. Pegado no olho mesmo. O vermelho, ó. Foi pescado hoje de manhã, ó. Que beleza. Aqui tá o freezer do Júlio da Associação. É o vermelho, aqui é a cavala. Esse aqui é a cavala. É a cavala. É a cavala. E esse aqui é qual? É o pé do peruá, né? O peruá. Ali é a cavala. É o peixe do alto mar, ó. Olha que mara. E aqui nós temos aqui um filé do bazar aí. Vocês vêm cortar o filé aqui? É, tem massa. Você pode me ver quanto é que tá o preço aí? Aqui tá quarenta e cinco peposta, né? É, sem cabeça. Tem mais vermelho, né? Tem mais vermelho aqui. Aham. Olha que chegada. Que beleza, hein? Maravilha. Parabéns. E que me abençoando a atividade do senhor, viu? Obrigado. E dando proteção nesse trabalho em alto mar aí. Que é um trabalho um pouco arriscado, né? É um pouco arriscado, né? Já vai levar no inverno, né? No inverno. Mas agora o tuboá tá encapelado. Muito rigoroso. Aí a gente passa aqui quase cinco dias sem pepizar ali, né? Beleza, né? Fica sem exercer a atividade. Isso. Por causa do temporal, né? Aí a gente tem que aguentar. Vai esperar a melhor hora pra sair, né? Perfeitamente. Muito bem, senhor. Olha, quero agradecer ao senhor. Que o senhor tenha muita felicidade no seu trabalho. Beleza. Obrigado também. Que eu lhe abençoe grandemente. Claro. Que o senhor também. Valeu. Valeu. Muito obrigado, senhor senhor. Simpação, senhor, senhor.